Mas o padre, por que você gosta especialmente dele? É um assunto que te mobiliza? Fé, religião? Não, não é por causa de fé na igreja, até porque... É pela pessoa dele. Eu sou também kardecista, eu sou espiritualista, porque também eu sou da Umbanda, do Candomblé, e nunca deixei a igreja católica, porque eu fui criado na região católica, adoro o nosso Papa Bergoglio, acho ele um sacerdote, e gosto muito do padre Fábio, da maneira como ele encara a vida, e nós nos conhecemos assim. Quem me apresentou o padre Fábio foi na festa do Sírio, a Fábio de Belém. E eu fiquei gostando dele, depois ele foi no meu aniversário lá na Mangueira, com Betânia e o Fafá. Você é médium. Sou médium. Como se manifesta a sua mediunidade? Ah, bom. É assim, melhor. É o seguinte, eu aprendi a dar passes lá no centro onde eu frequento, que é, às vezes eu trabalho com o Dr. Fritz, com outro médium que recebe o Dr. Fritz, às vezes, lá na Gardenia Azul, com o Flávio Cunha, que recebe também o Dr. Herman Colt. Estamos falando de quê? Rio de Janeiro ou não? Rio de Janeiro, é aqui na Gardenia Azul. E eu era do grupo de Augusto César Vanucci, Augusto César Espírita. Sim, que era um militante do Espiritismo. Isso, eu aprendi a entrar no Espiritismo com ele que me levou para o Espiritismo. E aí esse grupo pertencia ao Augusto. E foi aí que eu fui aprendendo, porque esse negócio de ser médium, você não sabe. Às vezes eu blefava com a minha intuição e foi aí que eu aprendi que, às vezes, não era intuição. Era realmente a mediunidade falando aqui no Rio, né? Eu soube que você teve a sua voz ameaçada por problemas e foi salva, sim. Eu fui ensinado por um médium chamado Dr. Edson Queiroz, que recebia o Dr. Fritz. Ele trabalhava em Pernambuco. Foi Augusto César Vanucci que me apresentou a ele. Eu precisava escrever para que as pessoas me entendessem. E aí o médico disse que eu ia perder minha voz. Só tinha mais um ano para cantar. Aí eu fiquei, gente, eu fiquei tão triste, tão triste. Aí o Augusto disse, você vai hoje dar uma palestra comigo. Aí eu fui assistir o Dr. Fritz. Eu chorei tanto quando eu vi aquilo. Eu digo, eu não posso acreditar no que estou vendo. Nesse dia, a Chicoanice também foi operado lá. Aí ele marcou comigo em Recife. Eu fui em Recife e ele marcou comigo, Dr. Edson, nove horas da noite, lá na fundação dele. Eu fiquei de nove a uma da manhã esperando. Ele me operou e eu digo, será que esse espírito não vai fazer nada comigo hoje? Não. De repente ele falou, irmã, venha cá. Você acredita em Deus? Eu digo, acredito. Ele me enfiou uma agulha aqui e essa agulha saiu assim, torta. Ele disse, agora você não fala mais. Escreveu em alemão a minha receita. Uma pergunta, doeu? Não, não doeu nada. Ele enfiou a agulha aqui. Eu só tossi. Eu tinha vontade de tossir. Ele falou, você não fala mais durante três dias, não deixa o ar daqui de fora entrar aí. Você escreve para alguém fazendo as coisas para você. Eu fiquei sem falar três dias. Depois que eu falei, ganhei mais dezoito discos de ouro. E até hoje estou bem. Graças a Deus. E adeus o Dr. Fritz. E não me desligo jamais da mangueira. Eu apenas não desfilo mais e marquei isso só para cair. Isso é uma decisão que tem algum motivo forte ou não? Tem um motivo espiritual. Não tem nada a ver com a mangueira. É uma coisa minha. Foi minha mãe. Sua mãe? Uhum. Foi um recado que eu recebi da minha mãe. Mas não foi por causa da mangueira. Apenas ela pediu que eu me acesse de avenida. Eu recebi um recado da minha mãe. Você recebe de que forma? Eu recebo através de médium. E não é qualquer médium que vai me dar um recado desse que eu vou acreditar. Eu sou espírita. Eu entrei na espiritualidade pelas mãos de Augusto César Vanucci, que é uma pessoa séria. E eu já perdi a minha voz. A minha voz voltou através da espiritualidade. Eu fiz uma operação espiritual com o Dr. Fritz. Eu tenho várias experiências. Quando Augusto me levou e me apresentou ao Dr. Edson Queiroz, que recebia na época o Dr. Fritz. E eu me operei com ele. E eu fiquei boa da minha garganta. Graças a Deus. Não tenho edema nas cordas vocais. Graças a Deus é o Dr. Fritz. E de lá pra cá eu comecei a querer saber mais coisas sobre espiritualidade. Já me deparei diante de várias coisas maravilhosas. E por causa desse aviso que eu tive através de uma médium amiga minha, que é uma pessoa séria. Ela não está aqui pra contar história. É uma pessoa que o que eu falo dificilmente falo. E ela me trouxe esse recado e eu pude confirmar que era da minha mãe e eu cumpri ao pé da lei. Vou mostrar mais uma vez. Ela é linda de amarelo. Só na Oxum. É cor de Oxum? É, amarelo é. O ouro é Oxum. Você é o seu... Eu sou filha de Ogum Cunhaçã. Ogum Cunhaçã. Mas eu tenho amarelo. Um Xangô é um santo também que eu respeito muito e eu perdi isso. Você tem um colegiado de santos aí tomando conta de você. Alguém tem que achar uma macumba boa. O som há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O som há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente Do mal O sol O sol Obrigado.